Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a saga do Batman número 11 com a história Um Lugar Solitário para Morrer, a saga completa, como o próprio Gibi anuncia. Publicação da editora Panini, certo, de fevereiro de 2022, sim, faz tempo, certo, 184 páginas, formato americano, papel, papel coisa, papel, certo, preço de capa R$ 39,90, com as edições americanas, certo, estadunidenses, de Batman 440 a 444 e The New Titans 60 e 61. Possui a história, como eu disse, Um Lugar Solitário para Morrer, a gente já viu, eu sei, a avaliação do Gibi de ontem, mas aqui nessa edição, além de ser a mais recente publicação da editora Panini, certo, nós temos umas histórias aí também além, certo. E aqui, como eu disse, aqui temos tudo que eu disse ontem no vídeo, vou botar o link na descrição do vídeo e também vai aparecer aí no card e no final do vídeo para quem fica até o final, pouquíssimas pessoas, infelizmente, fica até o final dos meus vídeos, certo, mas aqui temos uma história sensacional, Um Lugar Solitário para Morrer, temos o Dick aí, bastante irônico, um mistério para descobrir quem foi que sabe a identidade do Tim, do Jason, do, perdão, do Dick Grayson e do Bruce Wayne, essa pequena pérola de história do Dick no circo Harley, né, o circo que ele foi adotado aí, resolvendo um caso de sabotagem no circo, né, um caso dramático até, certo, com algumas coisas muito doidas acontecendo, e achando o Tim Drake, que é o garoto que estava charfundando nas coisas do Dick e do Bruce, certo, além dessa história aqui fantástica do Marvel Wolfman dividido aqui em dois, mostrando a dualidade entre Batman e duas caras, tudo isso foi dito ontem na avaliação de um clássico, que é isso aqui, Um Lugar Solitário para Morrer também é um clássico do Batman, assim como Morte em Família, certo, é, isso aqui, minha gente, foi uma alternativa para a história, né, mas recentemente, nessa época agora, de saga do Batman, é preciso correr atrás do Bond, que o Bond se perde, né, esse gibi aqui já não é tão de fácil de encontrar, certo, mas você pode ainda procurar em lojas especializadas, eu acredito, até em bancas especializadas, aqui em Recife tem a famosa Banca Globo, que chega várias coisas, ou não sai da paninha, de vez em quando ela pode aparecer aí, certo, vale muito a pena procurar, mas se você não tem nenhuma das versões, também não fique desesperado, que é uma história que teve muitas, teve muitas não, teve algumas republicações, e certamente terá outras mais no futuro, porque é uma história muito boa, muito icônica do Batman, certo, e aqui temos toda a história, vamos ver o final, né, que o Tim aparece para o Bruce, o Bruce está muito doido, é, no final do gibi, certo, aí temos o grande confronto com duas caras, né, é perigosíssimo, duas caras, duas caras podre, certo, sendo assessorado por uma voz maníaca nas ondas do rádio, e depois vamos ter duas histórias, além, mostrando o Batman, é, enfrentando um sujeito chamado Engenheiro do Crime, que ele está minando criminosos de Gotham, além de estar treinando o Tim, né, no começo ele mostra ele treinando o Tim aqui, para se tornar um parceiro, nós vemos um, que um, algum, alguém está minando os criminosos de Gotham com planos infalíveis, para entrar e sair com várias cores, com várias peças, vários valores, aqui, e enquanto isso, o Bruce Wade, né, ele vê um cabeçudo na televisão, e já chama ele para se tornar membro de sua empresa, engraçado aqui que o Lucius Fox, além de não dar no couro, na sua esposa, quando é acordado pelo Bruce Wade, ele ainda fica murmurando, ai, o Bruce Wayne é um homem fascinante, é por isso que a mulher gata do Lucius Fox dá as costas e não quer saber dele, né, então fica aí a dica para vocês, e aí depois vamos ver ao longo do gibi que esse cabeçudo é ninguém mais, ninguém menos que o engenheiro do próprio engenheiro do crime, nós vemos o Bruce aqui, galanteador, né, entregando rosas para suas secretárias, vejam só, a sede profissional, e vamos ver todo o desenrola da história, engraçado que o Batman aqui, ele não está mais tão, isso aqui é escrito pelo Marvel, ele não está mais tão doido, tão visceral, quanto foi descrito no gibi do lugar solitário para morrer, aqui nós vemos ele muito mais cerebral, nós vamos usar suas habilidades para poder resolver os casos, história divertida, eu jurava que a parceira do engenheiro do crime, a Maya, fosse a Thalia Algo disfarçada, mas seria muita estupidez o Batman não reconhecer, ela depois que encontrou, né, excelente edição, muito boa, além de ter o lugar solitário para morrer, tem essa história aqui bem bacana do Marvel Wolf, e aqui no final do gibi, várias fichas, né, de personagens, tá aí do universo do Homem-Morcego, vamos continuar avaliando a saga do Batman, porque agora eu tenho todas, tenho a coleção completa, certo, e se vocês querem que eu compre mais gibis do Batman, vocês sempre podem me financiar, ou fazendo suas compras através do link da Amazon, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou doações diretas através do pix, quadro.a.quadropé.gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda, concordam, discordam, digam o que eu já nos comentários, se inscrevam no canal, aparecem as notificações, obrigado a todos e, saudações! Beijo!